Vamos então falar, né, e na verdade eu vou lançar uma pergunta aqui, seria o jogo do Esquadrão Suicida já um fracasso mesmo antes de lançar? Seria. Seria, né? Seria. Cara, a recepção dele foi muito negativa. Não, o que aconteceu? É pior que o jogo do Gollum, cara. Tá pior mesmo. É pior. Tá pior mesmo. O jogo do Gollum... Acho que a de sinta melhorzinha. É, os gameplays, você via e fala, a amiga falou, ah, parece divertido até, dá pra divertir. O Esquadrão Suicida, assim, é nível fourspoken. Cara, pior que assim, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a Rocksteady, ela vai ter que apertar alguns botões reset lá, cara. Não vai dar tempo de resetar tudo, mas sinceramente, eu queria muito estar na frente de um desenvolvedor da Rocksteady, do cara que teve a ideia desse jogo, ou dos caras. E eu vou fazer uma pergunta educadamente, assim, em inglês, né, eu faria a pergunta. Why? Por que um jogo como serviço, Rocksteady, vindo de você? Por quê? Por que vocês querem fazer um jogo como serviço? Porque obrigaram a gente. Eles vão falar... Mas será, cara? Eu acho, eu tenho a impressão de que é um desejo deles. Você acha? Porque, cara, Rocksteady criou a saga Arkham. Eles são brilhantes no que fizeram. E tudo bem, se eles quiserem se aventurar em outros terrenos, o artista pode ter essa liberdade. Mas por quê? Permanece a pergunta. Por que a sua opção é fazer um jogo como serviço? Eu queria falar isso. Essa é uma pergunta para o desenvolvedor da Rocksteady. Mas essa não é uma obsessão das empresas de games atuais, emplacar um jogo como serviço? Então... Só que eles realmente acharam que o esquadrão suicida ia ser isso. Já o Brainiac, sabe? O Brainiac. Até o Boomerang, que eu nem tinha muita... Boomerang. Boomerang. Muita implicância. Não dá pra mim, Boomerang. Depois eu comecei a revir. Não dá pra mim, Boomerang. É, assim, a gente tá falando isso por quê? Porque teve a gameplay, né? Teve a gameplay do Esquadrão Suicida, nova gameplay. Foi muito mal recebida por todo mundo, né? Porque vão lembrar que esse jogo vai ser full price, absurdo, claro, óbvio. R$350,00. R$350,00 com um milhão de microtransações e pipipi, roupinha, não sei o quê. Pré-venda disso, bônus de não sei o quê, vai ser aquela coisa toda. E aí, o que foi falado? Porque isso é informação interna. O jogo foi adiado, né? Não tem mais dados de lançamento. Os caras tão falando... Alguns saíram o fim do ano, outros apuraram pra 2024, isso. Um jogo que, em teoria, estaria próximo do lançamento. É, ele sairia de... Ainda a data oficial que tá no site é 12 de maio. É. Mas tudo que tá levando aí... Porque, pra ser sincero, o que eles mostraram é horrível. Mas é pronto aquilo. É o que o jogo deve ser mesmo. Só que o jogo deve ser ruim. E aí, eles têm que mudar isso aí. É, e aí, assim... Eu tô dizendo que eu acho que já é um fracasso mesmo antes de ter se lançado. É porque eu não... Só se a gente começasse a fazer o jogo do zero de novo. Sim. Porque tem que mudar toda a estrutura do gameplay da parada. Só que o Metroid, por exemplo, ele não tava tão avançado, o desenvolvimento, né? Foi antes... O Metroid Prime 4, tudo isso. Antes que a Nintendo viu e falou, cara, não tá do jeito que a gente quer. A gente vai tirar desse estúdio, botar em outro. Eles apertaram o botão reset, né? Total. E anunciaram isso. É. E falaram, vai demorar. Eu acho que eles chegaram no nível de deletar os arquivos que fizeram. É, e certamente daqui a pouco já não vaza isso aí na internet, viu? Às vezes vaza. Veja o primeiro material do Metroid Prime 4, né? Enfim, sei lá. Mas eu acho que esse é um problemão aí, cara, que eles têm com o Esquadrão de Suicida. Porque a data oficial, galera, ainda é dia 12. Mas ouvimos as informações aí, o Jason Schreier do Bloomberg. Eu acho que é uma questão de tempo, ou não, mas acho que sim, da Warner anunciar que ele vai ser adiado. E aí teve um rumor aí do Jeff Grubb que teria ouvido informações de que ele iria ser adiado primeiramente pro fim desse ano e depois pra 2024 somente. Eu acho agora que esse jogo tá distante novamente. E vocês? Eu acho que tá muito distante. Tá. E assim, eu não... Cara... Tá muito ruim. E assim, é... É que é louco, né? Porque esse jogo é um jogo que é dentro do universo Arkham. É. Mas não tem nada. Nada do universo Arkham. E assim, o Gotham Knights, que não é do universo Arkham, parece mais um jogo do universo Arkham do que esse jogo. O Gotham Knights é melhor que... Não, deve ser. É nada do que a gente viu, né? Mas aí volta no negócio. É tão fácil eles fazerem o marketing desse jogo e eles fizeram tão errado, né? Porque o universo Arkham, muitos gamers adoram, é só fazer referências desse universo e trazer a galera pra ele. Mas eles fizeram um negócio muito nada a ver. É, parece que só soltaram a informação. É ambientado no universo Arkham. E não é gratuito, assim, né? E aquele trailer é uma loucura, né? É um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ah, parece um Fortnite. Parece um Fortnite, cara. E o boneco, cara, o personagem. E aí você vai, além de outras coisas que você tem, a Leaquina, o Capitão Boerang, o Tubarão e o Deadshot lá, né? Isso. Cara, nenhum desses quatro tem... Tudo bem, o Tubarão tem lá a super força e tal, eu acho, também não sei os poderes dele. Mas os outros são humanos, né? Como é que eles estão dando aqueles pulos insano? Aí eles vão dar alguma desculpa que nem no Injustice. Que no Injustice... Qual a desculpa que, porra, o super-homem contra o Coringa dá pra lutar? Porque no futuro, acho que era uma pílula de kriptonita lá, com coisa kriptoniana, todo mundo fica bufadão. É, todo mundo fica bufadão. Foi a explicação que eles deram pra equilibrar ali. Entendi. E provavelmente vai ser algo desse gênero. Ah, todo mundo ganha o super-poder. Sabe qual é? É, e as cordas são lançadas em androides, né? Se eu não me engano, em drones. É, cara, se elas não dão... Porra, nem do Homem-Aranha que vai nos pré-direitos, né? Todo mundo é um Homem-Aranha, né? Todo mundo é um Homem-Aranha, né? Todo mundo é um Homem-Aranha. Homem-Aranha, como era no Play 2, uma dificuldade que você tinha que sempre prender num prédio. Sim. Lembra? E aí até tinha aquele negócio muito legal de ir pra estátua, só se passasse um helicóptero e você engachasse nele e você ia no helicóptero. Ah, eu lembro. Era muito legal isso. Era muito legal isso. Aí ele te levava até a estátua da liberdade e você conseguia ir lá, entrar nela. Era muito foda. Pois é. Mas aí você falou, não, foda-se, tem drones voando e todo mundo engancha neles. É, eu acho que assim, tipo, eles têm realmente um abatroz na sala. Tem. Não sei como é que eles vão fazer pra resolver isso, porque como você bem citou, que, diferentemente do Metroid Prime 4, ele está muito avançado. É. O Metroid Prime 4 não estava e a Nintendo anunciou. Voltamos atrás e tudo bem. É honesto fazer isso. Agora, eles vão ter que voltar atrás com algumas coisas, mas não vai dar tempo. O Metroid Prime sumiu. 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 Faz tempo que eles anunciaram que ia começar do zero. É, ele foi anunciado em 2017 ou 2018, cara. Foi em 2018, eu acho. É. Faz já uns 5 ou 6 anos que ele está no páreo. É. E ele era um dos grandes jogos do Switch. Além do Mario, Zelda, era ele. E aí ele, pum, sumiu. Saiu o Metroid Prime Remastered, que está incrível, aliás. Está sensacional. Saiu o remaster do 1. Do 1. A gente quer um novo. Está com um rumor de que vai sair. É, eu também adoro. O 1 saiu no Gamecube, né? O 1 e o 2 são do Gamecube e o 3 é do Wii. Cara, o Gamecube é um console incrível. É. De jogo bom, né? Tem jogo muito, tem jogo bom. E ele tinha uma alça. Tinha uma alça. Tinha, é. Atrás, assim, ó. Genial. Preza nele, né? Caramba. Tinha uma alça. Tinha uma alça.